Fala, o Nightcrowse acabou ou não? Ele acaba quando acabar. Assista. Tá brincado. Mas eu tô querendo começar no game, mas trabalho de CLT. Só poderia jogar pelo celular durante o dia e tal. Vale a pena ou eu deixo quieto o game. Barreto, tipo assim, o que você tem que saber de mais pesado do jogo é que ele é extremamente pay to win. Se você não se importar com isso, ele tem automático, cara. Dá pra você ir trabalhar e deixar o boneco fazendo as coisas pra você. O jogo é totalmente automático. E sim, do seu celular, você pode... Tem até um programa, cara, que uma vez eu ia fazer publi pra esse programa e eu acabei não fazendo. Se eu não me engano, tem um programa que ele se chama UG Phone ou tem o próprio TeamView. O que que acontece? Você tá no seu trampo, você pode deixar o boneco fazendo todas as diárias. E quando você chegar em casa, você fica fazendo isso aqui que eu tô fazendo. Que é brincar de urubuzá, entendeu? Tenta fazer alguma coisa mais divertida. Mas durante o seu trampo, você pode ir colocando o boneco pra fazer as coisas automático. Isso é a melhor parte desse jogo. Esses tipos de jogos aqui, ele é feito pra quem tem pouco tempo. Unidesc, pode ser também. É, é o Pay to Winzão esse jogo. Eu já falo logo na rata, porque eu já sei que é o algum de machuco que seja. Pra vibrar pra eu falar. Não, não, mas assim, isso aqui é Pay to Winzão mesmo, tá ligado? Isso aqui, se tu, porra, se tu for comprar um boneco top aqui é 50 mil dólares. Negócio, mano, vai... Eu acho que no quesito Pay to Winzão, o E-Made pega a Blizzard e fala assim, é apenas um menino e bota no bolso. Igual o Mira, pra quem não tem tempo. O Mira é essa aqui assim. O Mira pode largar aí lá e ficar. Que a gente sabe que é um pouquinho melhor você jogar na mão. É um pouquinho melhor. Mas você pode jogar aí e vai ficar lá. O Flá tá gostando do jogo. Mete suas palavras aí, hein, parce. Mete suas palavras aí, hein, parce. Eu tô quase gostando do jogo. Tô quase. Mas eu tô gostando mais de vocês do que do jogo, pra falar a verdade. O jogo é só um complemento. Porque o pessoal me traiu aqui na Urubuzada, entendeu? Eu tô me sentindo traído até agora. Então eu tô triste. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Night Close. E tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes com custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax. Tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.